Estamos de volta para falar do Cariocão que começa hoje, Edson Souza, boa noite. Boa noite, Sra. Boa noite a todos. A Band dando mais um show. Vai começar o Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso do Brasil. E olha, olha só o timaço que a Band escalou para acompanhar essa competição. Depois de sete anos, o torneio mais charmoso do Brasil volta à Band. Serão quatro transmissões por semana. E o nosso time, claro, já está escalado. Nos comentários, Ricardo Rocha, com passagens por Vasco. Fluminense. E Flamengo, o xerife reforça a defesa. Tetracampeão do mundo, com o Brasil em 1994, o pernambucano já levantou a taça do Cariocão quando defendia o Cruz Maltino. Eu acredito que deva ser um dos melhores campeonatos carioca dos últimos anos, pelo equilíbrio das equipes. Na lateral, um dos maiores da posição da história do Flamengo. A Tirson, criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, surgiu na base rubro-negra e foi tricampeão carioca pelo clube. Anos depois, passou também pelo Botafogo. Jogar o campeonato carioca é um campeonato glamuroso, onde todo torcedor gosta de brincar com o outro depois da partida. Aquela provocação natural que é muito gostosa. No meio-campo, um reforço caseiro. Carlos Alberto. Sempre polêmico, entre tantas taças, ele também tem a do Carioca, conquistada quando defendia o Fluminense, onde fez a base. Vasco e Botafogo também fazem parte da história do nosso Camisa 19. A melhor análise possível e formar um conteúdo de qualidade para quem estiver assistindo, porque a banho desse ano vai brilhar mais que o sol. E na frente, o Washington, o coração valente, que por muito tempo foi o nome do ataque tricolor. Mas a equipe de craques não termina aí. Na narração, Rob Porto e Sérgio Maurício. Poder ter a oportunidade de estar na Bandeirante é um prazer imenso. O campeonato carioca não é novidade para mim, como carioca também, de arquibancada e agora podendo fazer em transmissões, é sempre um prazer imenso. É uma emoção muito grande para mim, uma certeza de que a gente está no caminho certo, a Bandeirante tem o DNA de esporte e eu acho que o campeonato carioca vem para se somar aos super eventos que a Bandeirante já tem, NBA, UFC, a Fórmula 1, como um dos grandes eventos desse ano de 2023. E na apresentação, abrindo o jogo, o ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas, que também tem cariocão, e a nossa ícone Glenda Kozlovski. Todas as informações do campeonato carioca, o antes, o durante, o depois, todos os jogos, e não só com a informação, mas também com o lado leve, com o entretenimento, com o divertimento. Pelos próximos três anos, podem esperar o campeonato carioca feito do jeito que só a Bandeirante sabe fazer.